Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho pra vocês de alguns alimentos que eu como antes e que eu como depois de treinar. Eu cheguei da academia faz pouco tempo, até meu top deve estar aparecendo pra vocês e se aparecer um pouquinho, vocês desconsiderem. Porque eu aproveitei hoje pra fazer esse vídeo, porque algumas pessoas estão me pedindo pra que eu fale sobre os alimentos que eu como. Então, aí é assim ó, algumas pessoas vão assistir o vídeo e vão achar que eu faço errado e não sei o que. Mas isso é normal, eu faço as coisas de acordo com o que o meu corpo precisa, que é como eu sempre falo pra vocês, porque é bom a gente consultar um médico, é bom não né, é indispensável falar com o médico, porque o médico ele vai avaliar o corpo, vai avaliar o que tu faz na academia e aí vai te dar a alimentação que tu precisa, tá? Aí eu decidi mais fazer esse vídeo, porque assim, eu mudei o meu treino e mudei o meu horário de academia, que agora eu faço academia no horário do meio dia, e o meu treino então ele tá sendo pra redução de gordura localizada e hipertrofia, tá? Não é mais de definição muscular, é de hipertrofia. Então, eu também mudei a minha alimentação, é normal. Mas assim, basicamente, é um vídeo de dicas, tá? Não vou mostrar alimentos nada, porque é muito, coisas normais, do dia a dia mesmo, não tem nada de extraordinário não. É assim ó, aí pela manhã eu tomo meu café, tipo, bem completo um café, sabe? É café mesmo, com leite, né? Desnatado. E aí eu faço uma torradinha, adoro torrada, com peito de peru, com queijo. Aí às vezes eu coloco o Philadelphia, eu boto uma ricota. Ou também eu faço uma torradinha com queijo e frango desfiado, que me alimenta bastante, me sustenta, eu gosto. E aí eu coloco o iogurte nesse café da manhã e três horas depois uma fruta, tá? Então, pela manhã o que eu como é isso. E aí antes de malhar, é assim, eu vou mudando, né? Às vezes eu como, então, um iogurte e aí eu faço um omelete com um ovo só, só o ovo, sem sal, sem nada, e como. Ou então, eu sempre tenho frango desfiado, aí eu como um frango com uma batata, uma batata inglesa, né? Que fala, eu gosto muito de cozinhar com casca a batata, a batata rosa, eu gosto, aquela que faz maionese, sabe? Que fica mais firme. Aí eu como um pouquinho de frango com uma batata cozida com casca, eu tiro a casca e como, eu gosto do gostinho que dá. Uma batata inteira, porque eu preciso de carboidrato pra poder malhar. Ou então, se não tem a batata inglesa, vai a batata doce mesmo, junto com o frango, ou às vezes é um frango com omelete, e assim eu vou trocando, tá? Mas basicamente, antes de malhar, é omelete, frango desfiado, batata inglesa, batata doce, uma barra de cereal, que na ida da academia eu vou comendo. Iogurte sempre, seja no dia só de omelete ou só do frango com a batata, eu sempre como um iogurte também, porque me faz bem. E às vezes é um mingau de aveia com canela em pó, que ela é termogênica. É que pro treino que eu faço nesse momento, é exatamente isso que eu preciso comer, e eu como nas porções em que eu preciso. E não é pouca porção, não. No dia do omelete, né, que é com ovo só, e eu como iogurte também e tal, na ida eu como a minha barra de cereal, eu tenho que falar pra vocês que às vezes eu fico com fome. Porque o meu desgaste durante o treino, ele é muito, e aí eu ainda levo barra de cereal pra vir da academia comendo aquela barra de cereal. Mesmo que durante o meu treino, do meio pro final do treino, tem um produto que eu tomo, que eu vou falar pra vocês em um vídeo, que faz a reposição aí de nutrientes que eu preciso, de carboidrato bom, que eu preciso durante o treino. É que eu realmente, eu desgasto muito o corpo, então eu preciso alimentar. E se eu não alimentar dessa forma, eu posso me matar na academia, o meu músculo vai diminuir, porque eu tenho que dar energia pro músculo, tá? E aí depois do treino, né, então, como o meu horário de academia é no horário do meio dia, eu chego em casa correndo e eu como um belo prato de comida. Não tenho vergonha de falar. Ou é uma massa integral, com arrozinho e feijão, é mesmo que eu coma a massa e o arroz junto, agora nessa parte eu posso comer. Carne sempre, geralmente é um frango desfiado, porque o frango é a maior fonte de proteína que tem. Salada, né, sempre. Mas assim, basicamente é comida normal. A batata doce, geralmente a batata doce fica pra depois, né, como eu falei, se não tem a inglesa antes do treino, vai a batata doce mesmo também antes do treino. E vai depois também. E daí depois do almoço, de três em três horas, eu faço meu lanchinho. Ou é um, aqueles Yakult, que eu gosto muito de tomar, com uma bolachinha, alguma coisinha doce, ou então uma barra de cereal. E assim eu vou indo até a noite, né, até lá na minha última refeição, que é a albumina, tá? Então vocês viram assim, ó, que não tem mistério de alimentos de antes do treino e depois do treino, tá? Essa coisa assim que as pessoas fazem mistério, porque eu como isso e aquele outro, ai gente, isso aí não existe. Um belo prato de arroz e feijão, pra mim, na minha opinião, não tem hora do dia. Se eu treino à noite, eu já treinei à noite, eu chegava em casa e eu comia comida. E nem por isso eu engordei. Por quê? Porque eu faço exatamente o meu treino como tem que fazer, tá? E o resto da alimentação também eu sigo como tem que seguir. A melhor coisa que tem de comer antes e depois do treino, são coisas assim, frutas, iogurte, comida, sabe? A suplementação assim, antes de treinar, pra suprir mesmo o corpo de alimento, eu não acho bacana. Tem que se alimentar, tem que alimentar o corpo com o que o corpo precisa, com alimentos, com frutas e comida e tal. Eu penso assim, eu faço assim e pra mim tá dando super certo. Pra quem malha fora do horário do meio dia, tem muita gente que me pergunta o que eu vou comer, mas eu malho uns 5 horas da tarde que eu como. Então, tu pode chegar em casa e fazer um mix de frutas, tu pode bater, por exemplo, o teu whey protein com uma banana, uma ou duas bananas, vai te alimentar super. A banana é maravilhosa pra saúde. Ou então, tu pode comer ali banana, melão e uma fatia de, como é aquele, abacaxi, que é diurético, vai fazer uma limpeza bacana nas toxinas. Então, aproveitar que o corpo tá liberando, né, ajudar ele a liberar mais ainda, porque tem gente que não gosta de comer comida, sei lá, 7 horas da noite, é normal. Então, vá assim, ó, é frutas, a batata doce, a batata doce tem que ter sempre, não importa o horário do dia, isso é importante, tá? E até um omelete mesmo, ótimo, pra quem não quer comer comida em si. Então, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, obrigado as pessoas que pediram por esse vídeo, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.